Quando se fala de pacto, se o pacto é um pacto real, efetivo, é um pacto bem intencionado, é fundamental que as oposições sejam convocadas para essa discussão. Não se faz um pacto efetivo no Brasil, em qualquer área, apenas ouvindo os seus assessores mais próximos. E foi o que aconteceu até aqui. Se ela tem intenção de convocar uma Assembleia Constituinte, ela tem que enviar essa proposta ao Congresso, que tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional e, a partir daí, os temas têm que ficar muito claros. O fato da presidente ter dito pela primeira vez que isso é relevante e se dispor a participar é um fato positivo, desde que ela detalhe, desde que ela diga o que ela compreende como reforma política. Nós, por exemplo, se houver essa disposição, vamos voltar a discutir a questão do parlamentarismo no Brasil. Aliás, numa crise dessa dimensão, se estivéssemos no regime parlamentarista, caía o gabinete inteiro e nós tínhamos aí um outro governo já no Brasil.